e agora a gente vai falar do grande lançamento dessa semana já falando dele aqui que acabou de sair aí como me disseram né no e não é fazer muito bom saber que a gente já começa assistindo se tem alguma ideia a gente tiver amanhã vou ver como mãe que hora que acaba aí a parada amanhã lá então eternal broad hood é imandade eterna interessante sobre esse drama é que ele foi gravado em 2021 e só saiu agora sabe Deus porque pode ter sido por pós-produção mas eu não acredito que levou todo esse tempo de pós-produção mas deve ter atrasado aí por alguns motivos né a gente nunca sabe o que o porquê né certeza a gente nunca tem lançado no dia 27 de fevereiro é um drama chinês de 24 episódios o bom dele é que ele não é tão longo então vai ser legal para gente assistir já são aventura ficção científica e fantasia certo essa aqui eu considero que é o grande lançamento da noite e sem dúvidas estou muito feliz de ter levado de surpresa esse lançamento na minha cara a gente tem o Ian Chu em também como Xixuan Xiu um dos protagonistas Liu Ning que dispensa apresentações nesse canal o nosso querido maravilhoso rei das hostes como o Jilin a gente tem quatro protas ok vamos aqui aos mais outros dois protagonistas a gente tem o Zan Mien como Xixi Lin e a Limousine como a Xixuan Ning são esses quatro cotados como os protagonistas certo e a gente tem aqui agora foto do restante do elenco como sempre nessa vibe aí preto e branco e vermelho ok uma coisa dark side total mas tá bonito tá bonito gente eu tô achando que esse drama aqui vai ter uma vibe super fazer a gente sofrer de novo né acho que o Leonin vem com força total aí querendo fazer a gente sofrer vocês não estão achando o Leonin tá escolhendo aí ele tá querendo se tornar a rei da sofrência olha que lindo que tá o cabelo dele gente deixa eu até pausar aqui olha detalhe desses cabelos assim trançados passados até coloquei aqui essa foto que eu achei linda demais oi que cabelo maravilhoso de milhões peruca de milhões e aí os dois pôsteres que fizeram muito legais também bem assim sinistro mas também legais você de guerra né assim war total aqui tá as relações que eles fazem dos personagens certo bota aí a fotinho de cada um mostrando aí todos os personagens e aí aqui tem uns videozinhos olha que eles postaram olha o cabelo do Leonin de trancinha coisa mais linda e era aquela postada aí para divulgar o drama vamos a sinopse sinopse situada na turbulenta terra de Xixuan onde os clãs de Xixuan e Sairon estão envolvidos em intensas guerras de Xixuan Xiu estacionado na fronteira regressa capital com notáveis realizações militares trazendo uma paz momentânea a sua terra natal no entanto novos desafios surgem quando Ian Minhua um proeminente oficial da corte que com intenções sinistras lança uma rebelião Xixuan Xiu junto com seus irmãos juramentados de Lin e Cite Lin agem para eliminar a ameaça e restaurar a tranquilidade de Xixuan no entanto à medida que a poeira abaixa o agressivo Sairon declara oficialmente guerra a Xixuan então a gente já vai começar pelo que eu entendi aqui com os três sendo grandes irmãos de guerra aí que já lutaram juntos e que vão ter que lutar juntos novamente pelo menos é isso que a sinopse dá a entender o que eu sei Ok então drama de guerra a gente daquele jeito para acabar com o nosso Heart para acabar com o nosso Heart para pegar fundo no nosso coração sim com certeza vamos ao trailer tem dois três a gente vai ver eles em sequência pelo menos acho que esse aqui tinha dois três vamos lá deixa eu tirar a musiquinha aqui de fundo aí a gente vê o trailer vai pausando eu vou lendo os comentários como sempre vamos 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 aqui vamos lá e a música não saiu hoje que que eu tirei aqui e agora eu tirei Oxi tirei alguma coisa de errado aqui não 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 acho que não sei lá que que ficou apertei cada uma né apertei foi a nada achei que tinha apertado algo não apertei nada eu falei vou tirar a música não apertei nada vamos lá então agora vai gente ó maneiro hein guerra com força armaduras tops e aí e aí a gente que tensão intenso intenso eu nem vai fazer a gente sofrer de novo sim ou com certeza Alessandra Maíra vai causar na aula amanhã se não for assim nem vá é assim exatamente Cris Maíra vai ser demais você gosta de dancinhas tá explicado sim 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 eu gosto de dançar eu sempre fiz dança já falei para vocês já fiz jazz balé dança de rua já fiz tudo que é tipo de dança dança de salão só não fiz dança espanhola eu falo o resto das danças já fiz tudo Samira sabe se o Léo Lu já acabou de gravar o drama novo dele não não ainda tá gravando eles começaram há pouco tempo viva as pessoas que voam viva do drama de homem morcego que voa ela gosta do drama do batman Silvia Eterna Broadhood já tem seis episódios no telegram pessoal é rápido né calça de lycra e colam por cima e tênis botinha ou meia meia dois mil é isso é muito anos 90 é o colam por cima né a calça de lycra preta exatamente é isso aí aí eu vou botar a Polaina gente Polaina é super anos 80 assim também né a coisa assim bem faixa na cabeça é Ju Albuquerque você já ouviu falar em sonho de Ícaro né gente que isso Silvia estou gostando bastante do drama apaixonada pelos três pastéis de carne ah pessoal já tá gostando aí dos protas né eles parecem bem interessantes pessoal não esquece de deixar a curtida na live vamos prosseguir aqui que esse trailer tá bom drama rico hein esse ator se eu não me engano era o pai da princesa rebelde será não parece ele esse ator é muito bom se for ele no caso eita 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 já vou ser clara pra vocês esse é o trailer que tá dizendo assim na sua cara você vai sofrer vendo esse drama eu não estou escondendo de você que esse drama vai ser um drama pesado sofrido tenso intenso então já vai com o coração preparado ok que não vai ser flores vai ser sangue pra quem gosta como eu é um prato cheio cat esse eu estou super curiosa pra ver fabiana uma esperança para a minha ilusão de assistir a imortalidade né a imortality a lua falando a ju falando ícaro não voa ele despenca gervaso bom eu prefiro baixar no eifanzub né pois raramente me dou bem baixando pela telegram eu também prefiro vocês sabem que eu uso será que é a sofrência de novo Duda com certeza olha esse trailer tá jogando na tua cara não tem nenhum respiro assim vai ter aquelas ceninhas cômicas entre os três amigos sim mas vai ser tipo mais journey to love né gente a gente tem os momentos alegrinhos do grupo e depois sofrência 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 silva a hoste do encerramento do episódio é do liunin música lindíssima de chorar ai ele canta o encerramento ju liunin vai competir com o xai pela sofrência agora pelo visto ele tá querendo viu porque as escolhas que eles têm feito de drama que ele tá fazendo é tudo bem ou pro sofrimento ou pro romancezinho ele realmente tá querendo bater recorde de sofrimento gente quer falar de xai eu vi no facebook e em outras mídias né o xai tá gravando o foco spirit matchmaker dele né e tem uma imagem rolando na internet dele um vídeo com ele com umas 5 espadas ou 4 sei lá cravado assim no corpo dele eu falei gente que exagero vocês viram que eu sei ai é o rei do sofrimento mesmo vamos continuar aqui eu ri muito de ver o xai daquele jeito já tô até acostumada olha climão hein ó que maneiro o reino ali ó quase um gote nossa esse negócio de defesa e fronteira vai ser legal na chuva ó outra coisa que o liunin tem feito bem é ele tem feito ação né então ele também tá querendo mostrar ao lado dele ali de ação ele é um cara que dança muito por incrível que pareça ele é grande mas ele não é desengonçado tem até uma cena de bastidor em Anli que ele dá um chute aqui no alto e acerta um negócio lá em cima então ele é um cara que tem um corpo treinado então ele manda até bem Duda os figurinos são de milhões Lu esse foi pra lista porque eu estou com 3 damas esse vai ser pra sofrer não vai ter final Disney não não vai Fabiana ele é ótimo pode sofrer o quanto quiser eu gosto muito Cris essa peruca tá um arraso mesmo a promo do drama tá top também drama rico drama rico demorou para sair mas veio com a riqueza né gente esfregando na nossa cara assim que eu sou rico né no histórico conspiração e guerra sempre termina em tragédia sempre Duda é sofrência com certeza absoluta vamos continuar aqui vamos lá ok passou o primeiro trailer vamos começar aqui no segundo vamos lá falei que como eu disse tem dois ó gente essa sala é muito gote desculpa aí mas essa sala é muito game of thrones mas não tô reclamando mas é massa hein super produção hein nação é um rio de sangue Suelen grata surpresa estreia estão tirando os dramas do leonin da gaveta torcendo para os donos do ano passado saírem também por do ano passado saírem também eu acho que vai sair muito drama que tava engavetado vai sair esse ano pelo visto é o que tem acontecido Cristiane esse ator que está na frente me lembra o corno cheio te lembra o corno cheio Fabiana lembrei de heroes pois é lembra né Ju e lá vem guerra e a sofrência vem a cavalo com certeza Suelen dando coraçãozinho para leonin Cristiane estão sonhando com o corno vendo ele outros atores pô que que você tá sonhando com o corno cheio que que tá acontecendo Cristiane a Cris outro trio adoro outro trio será que vai ser um trio delícia de novo quem sabe né tem que começar a assistir para ver se tem uns três delícias aqui um eu gosto muito você já sabe os outros eu tenho que conhecer mais né Kat dramatrista é broken the heart esse é sofrência pura aí para gente ó quem quer sofrer broken the heart verdade outro trio delícia ou outro apelido é vamos ter que trio delícia 2024 né vamos ter que fazer assim trio delícia 2023 trio delícia 2024 vamos ver ou a gente inventa um outro apelido né boa pergunta Duda tem uns bastidores muito engraçado deste drama a Helene aqui botando coraçãozinho com cruzinha Deusa homem mocego Batman Suelen não comecei ainda porém vi que o personagem do leonin é casado no drama ah que legal ele já tem uma relação eu acho interessante vamos continuar aqui bom eu vou ver que foi tudo isso eu vou usar o rio a churran mas a gente parece uma coisa morta ali no meio do treino na nossa piscada não disse que tem romance mas pelo visto tem as mulheres aqui deve ser o esposo alguma coisa né como vocês falaram né Alô falando Cristiane Silva aquele vídeo deixei todo furado na espada eu fui ver o anime da raposa e o personagem dele é sofrível mesmo gente lembra que eu li a sinopse né como é ferido como mil facas e flechas enfiando nele não sei o que a sinopse falava isso né gente o chan escolheu aquele drama para fazer vocês esperam o que né a Cristiane vai virar uma peneira vai Aline eu vi a propaganda desse drama hoje fiquei muito interessada ali já estou imaginando a maíra de rosa falecente de polandas pulando na aula com física é é físico de oliva no entanto físico eu não sei eu não sei cantar essa música toda mas eu sei o que você tá falando é o bari toque o corpo falar né eu acho que era isso e ela fazia esse clipe com os gordinhos não era gente eu era muito fã da Olivia Newton John Lu Maíra o sonho de Ícaro é que ele desejava voar sim eu sei nas velas de nas asas que derretem né e um dia teve a infeliz ideia de fazer um par de asas com cera e aí se esborrachou sim eu conheço conheço Ju já estão esperando os surtos da Verônica para eu surtar junto ai meu Deus do céu vamos continuar aqui e cara é famoso os velhos doido Olha essas cenas de guerra gente meu Deus do céu cena de cavalaria também olha assim tchau eu realmente estou impressionada impactado é tipo da coisa que eu gosto disso que eu tô falando gente é isso que eu gosto entendeu assim desse jeito 24 episódios melhor ainda vai ser rapidinho Regina sofrência que amamos, linda até que enfim, assistindo uma live só ao vivo que bom, linda revoltada parabéns por assistir a minha live ao vivo que bom que você conseguiu, né, bem-vinda deixa eu ver aqui vamos passar mal de tanta sofrência nesse, vamos Leonin, o senhor das hostes e da guerra Suela Leonin nas lives disse pra gente se acostumar com a sofrência nos dramas dele pois, nada pelo menos não ilude a gente, não, ele não ilude gente, esse trailer não tá iludindo ninguém tá esfregando na tua cara tu vai assistir isso aqui, tu vai sofrer, entendeu diz, é ele pior do da Leonin tem outro drama, meio de guerra pra sair Lu, fui ver um anime das raposas, não me aguentei foi ver, né, Silvia, muito bem feito esse drama, abertura lindíssima, as imagens são grandiosas, Cris, pela sofrência já vou me preparando, haja balde Li, eu vi ele com a espada no peito e ainda carregando a mocinha falando do Shane, né, gente será que eu vou vou ficar igual na última live do drama do Leonin não vou conseguir falar Valdinete, esse drama vai ser lindo pelo visto, sim né, exatamente Lu falando pra Li ele tem três espadas cruzando no corpo e carregando a brota deu agonia de ver deu, deu agonia de ver ele filmando aquela cena é verdade vamos lá para um pouco aqui vai ser aquele trailer aquele drama de milhões, hein Duda, a Shane está já enxergando o Leonin com certeza Duda, eu falei um nome pra eles no Whatsapp você falou? a Cris é chupa haters é chupa haters né, a Leonin fazendo isso aqui ó é, ri que eu faço drama de sofrência mesmo fala pra eles aí Leonin, chupa haters vai encher o saco do outro vai encher o saco do outro que eu sou o cara Ju se o personagem do Leonin é casado vou passar vai passar a viúva em dois tempos pô, pode acontecer isso também Cris um dos atores é, fez o The Misty Nine é um daqueles da tumba tem cara de safado será um traidor? hum Verônica esse drama é só sofrência pelo visto com certeza Verônica é claro que eu vou surtar vamos surtar juntas a gente pega uma na mão da outra e surta junto eita lasqueira eita é disso que eu gosto gente, esse aí vai pra lista com certeza vai ter reação ao primeiro episódio ao último episódio vai ter live vai ter tudo que tem direito né isso aí vocês já sabiam né quando vocês ouviram falar desse drama é aquele drama que vocês falam assim quando vê esse é a Maíra vai fazer live eu acho que vocês já me conhecem né falei esse é a Maíra vai fazer live que eu sei que eu sei né o dessa semana que é o café com lei né lá das neves até as pessoas podem não pensar não esse é a Maíra não vai falar né vou falar dele porque deu tempo né mas esse aqui é aquele que quando sai ela fala assim esse é a Maíra vai falar Fabiana gostei da produção ele é rico 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 muito rico Cristiane meu Deus que drama de milhões finalmente Cris aí é nosso nosso tipo de drama gente é igual quando a gente tem o tipo de homem é que é o nosso tipo de drama Cristiane e riqueza jogada na sua cara fui ver a capivara tem o diretor de Novoland Eclipse e o diretor daqueles dramas de tumba ball muito bom Novoland Eclipse drama de milhões eu gosto Alessandra a cara do tiozinho vilão Silva esse drama merece o carimbo chupa rei depois o Leonin está arrasando já usei mas assim a gente não se importa em gastar tinta chupa chupa haters porque eu estou na área de novo fala aí Leonin estou na área de novo se derrubar é pênalti né derrubar esse homem com essa altura toda é meio difícil imagina a queda ai o bichinho é grande né gente o pessoal bichinho é grande a Cristiane sim esse drama vai ser babado Helene drama de guerra eu gosto tenho um coração forte e muitas lágrimas acumuladas Nuda é dos carimbos que eu mais amo Alessandra prioridade live com certeza não vou ter que encostar o bilheteiro para ver coitado do drama do bajitim né Regina esse ai vai passar na frente dos outros na lista isso sim Ju será que tratar de chorar é igual a o journey 2 o journey to love vamos eu acho que vamos né vamos 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 desidratar Alessandra tô vendo que vou ter drama até na tô vendo que vou ver drama até na academia Cristiane já passou falando com a toquinha Lu meu juiz o gato não largo esse é 24 episódios dá pra ir aos poucos sim sim eu também gente assim eu vou fazer live do gato vou fazer live do juiz e vou fazer live desse aqui não necessariamente nessa ordem eu posso até deixar o juiz um pouco depois porque ele é um drama que vai ter continuação né então não adianta o desespero porque ele vai ter mais outra temporada mas assim o próximo que eu acho que eu vou falar mesmo é o do gato mas ainda não tenho certeza vamos ver aí eu vou agendar ok é tchau juiz nada Cristiane pode ver no juiz aí dá pra ver os dois dá pra ver os dois assista os dois porque a gente vai falar a próxima live vai ser de drama antigo né então dá pra ver vai ter duas semanas aí dá pra ver o gato o gato e o juiz e esse aqui junto nossa até parece né aqui o gato pode permanecer né não o gatinho tem que ficar gente então esse lançamento maravilhoso aí foi jogado na nossa cara assim do nada fiquei muito feliz fiquei muito feliz com certeza né eu não tava esperando não sabia que iam lançar esse drama do Liunin mas realmente fiquei feliz ok espero que vocês tenham ficado também porque realmente foi foi interessante né realmente muito interessante do nada tem lançado esse drama aí pra gente e é isso vamos assistir vamos fazer lá e vamos fazer tudo Fabiana o do gato quando o do gato olha só é o que que acontece essa semana é do Li na semana que vem eu tô querendo fazer um drama antigo é surpresa depois eu vou dizer e na semana do meu aniversário também vamos fazer uma live geral então eu acho que nesse meio termo eu vou fazer o do gato eu acho eu vou passar o agendamento pra vocês tá mas eu acho que o do gato vai ser o primeiro eu tinha feito o agendamento pra falar a verdade deixa eu dar uma olhada aqui aqui eu nunca lembro de cabeça essa coisa que eu mesmo faço né eu sou meio enrolada as vezes eu perco aqui deixa eu ver aqui é é isso que ia acontecer certo aqui a gente vai ter duas lives que não são sobre dramas novos então a gente vai ter aí três semanas viu Cris pra ver gato liunin e juiz por quê porque a semana que vem a gente vai falar de um drama antigo e na outra é a live do meu aniversário que vai ser um tema geral não vai ser uma live de de drama então só a live do dia 23 de março é que vai ser a live do gato entendeu era isso que eu tinha marcado ou seja a gente vai ter duas lives e sequências que vão ser uma live do dramático e a outra live do meu aniversário ok então a gente vai falar de uma live do meu aniversário vai ser uma coisa muito legal vocês vão gostar Alessandro Juiz logo entra na Netflix dia 21 Verônica eu já tava devagar com o Sound of Luz agora eu tenho um motivo pra dobrar prioridades Verônica o gato juiz não dá pra deixar mesmo Maíra aí que pegou a segunda temporada pra fazer já tem trailer eu acho que eles já gravaram né que eles ficaram com um ano gravando esse drama né Ju para o mundo e bora no Liu bora no Liu é isso aí gente é isso aí então tá aí o outro lançamento que eu tinha pra falar pra vocês lançamento de milhões Música 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 Música